Chegou aquele momento das novidades de A Fazenda, porque ó, o seu reality rural tem assunto que não acaba mais, afinal, teve formação de roça e o resultado foi surpreendente. Quem nos atualiza é ela, Fofoqueiro Aime, muito boa tarde, Lou. Fofoqueiro Aime! Boa tarde, Jacque, boa tarde pra você de casa. Deixa eu começar da formação de roça, porque muita coisa teve acontecendo aí nessa formação. Ontem a gente tava falando sobre a expectativa das... assim, das maneiras... Pois é, coisa aí, né? Isso, o Lion tá olhando. A preocupação de Lion é saber se eles estão cuidando bem dos almiguinhos dele. Estão, pode ficar tranquilo, Lion, não se preocupe. Tá tudo certo, os animais estão vivendo melhor do que os peões. Porque pros animais, pelo menos, tem paz, não tem confusão, não tem briga. Então tá ótimo, viu, mamãe? Mas com os peões tem briga de assim, outro também. Mas seguindo, o Radamés foi quem levou o poder do fogo. Então ele teve direito a dois pergaminhos. Um deles ele deu pro Shai, e o Shai repassou pro Radamés, porque lá dizia que o Shai poderia imunizar um peão de levar votos da sede, né? Como o Shai não podia se auto-imunizar, claro, ele imunizou o Radamés, que foi quem deu o poder pra ele. E o Radamés ficou com outro pergaminho, que só foi revelado depois. Mas que seria muito importante pra essa outra fase do jogo, que foi o resta 1. Vamos conferir como foi. Olha aí, tá vendo? Roça formada. Roça formada, mas não ainda. Porque o Radamés tinha, claro, ele teve reviravolta, porque o Radamés tinha o poder do Lampião. Então quando ele sentou no banquinho, primeiro ele barrou o Yuri da prova. Porque todo mundo sabe que o Yuri é bom de prova, então ele não vai ser o fazendeiro, não sofre, não tem nem essa possibilidade de ser fazendeiro. Mas aí o Radamés abriu outro poder. E o poder dizia que ele poderia tirar o quarto ou terceiro roceiro e colocar outro... Olha aí. Tá vendo aí, até os meninos surpreenderam. É reviravolta atrás de reviravolta. É reviravolta. Você acha que se livrou? Não se livrou, não. Que ainda não terminou. Mas assim, fique de olho, porque hoje tem a prova do fazendeiro, gente. Vai ser bem interessante. Vai ter o Black, vai ter a Jaque e também vai ter a Nádia. E o Yuri, claro, vai estar e vai direto pra roça. Olha aí. Então hoje, a partir das 22h30, na TV Atalaia Record TV, minha gente...